Bem-vindo, Câncer! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 13 de janeiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Alma linda do signo de Câncer, hoje te envio uma mensagem especial através desta leitura astrológica. Neste momento, é essencial que você reconheça e explore quaisquer bloqueios que possam estar afetando sua vida em termos amorosos ou financeiros. A vida o guia através dos contrastes, e quando você se deparar com adversidades, desafios ou aquelas dores da vida, considere isso como um guia. Essas emoções são sinais de que algo do passado está influenciando o seu presente, sustentando alguma dor ou decepção. A chave é abrir mão do controle e focar no panorama geral. Existe uma energia estagnada que impede o seu progresso em direção à frequência vibracional que você almeja, satisfação, realização pessoal e ganhos financeiros. Aponta-se que as energias do passado mantêm um estado de descontentamento. Esteja ciente dos hábitos negativos que funcionam contra você, como comer demais ou usar substâncias, pois indicam escolhas emocionais. Para liberar essa energia estagnada, procure práticas como meditação, respiração profunda e afirmações positivas. Visualize a realidade dos seus sonhos e seja um observador consciente dos seus pensamentos. Lembre-se de que a abertura e a clareza vem de ver as coisas de uma perspectiva mais ampla. Nesta jornada, mantenha o foco no que você realmente deseja. Fale e pense sobre isso abertamente para atrair essas energias para a sua vida. Evite focar naquilo que você não quer, pois esse universo funciona baseado na atração. Hoje, sua mensagem dos anjos destaca o momento perfeito. Agora é o momento ideal para agir de acordo com suas inspirações. As portas estão abertas, então não hesite nem procrastine. Tudo e todos estão a seu favor, apoiando um resultado positivo. Preste atenção aos sinais e aos pequenos impulsos, pois são pistas importantes. Você terá um novo sopro de amor com o surgimento da lua nova de Capricórnio esta manhã, querido câncer, ativando o setor de seu mapa que rege os relacionamentos. Enquanto isso, a ajuda de Urano oferece avanços sociais, tornando-o um bom momento para flertar, fazer apresentações e expandir sua rede. Confie no seu carisma e charme ao fazer novos amigos, mas lembre-se de manter limites saudáveis. Entre em contato com sua espiritualidade à medida que Netuno é ativado. Inspirando você a sonhar grande com o coração aberto. Você terá a chance de se aprofundar nos assuntos do coração quando Luna cruzar Plutão antes de entrar em Aquário, e conversas sobre compromisso poderão entrar em jogo. Dê voz às suas opiniões francas, mas não levante a voz. Concentre-se no que precisa ser aperfeiçoado para trazer uma mudança, em vez de tentar limpar a sujeira velha. A melhor opção neste momento é evitar conflitos com as pessoas com quem você mora, em vez de tentar lidar com elas. Você já excedeu sua cota anual de hibernação, caranguejo? Saia da sua concha hoje. O sol radiante se conecta com Urano improvisado, prometendo interações animadas. Um encontro em grupo pode ser reduzido a um tete-a-tete à medida que você se envolve em uma conversa fascinante com alguém com quem você se sente intuitivamente orientado a conversar. Desejando mais intimidade em um relacionamento significativo? Encontre uma atividade divertida de inverno que vocês possam fazer juntos, algo que nenhum de vocês faz há algum tempo. Confira as escalações em locais de música ou pacotes de férias de fim de semana que estão dentro do seu orçamento. Aprender algo importante sobre você e seus desejos ou necessidades mais profundos pode ser um destaque hoje, querido câncer. As energias de hoje apoiam ideias criativas e aumentam o seu apelo. Interações calorosas e mais fé em alguém ou em um relacionamento podem ser importantes. Embora um desentendimento ou mal-entendido possa estar envolvido, você aprende a superá-lo e, em última análise, pode se sentir mais próximo de alguém. Com um aspecto Vênus Kiron fazendo sua mágica à medida que o dia avança, colocar sua fé em alguém pode encorajá-lo a melhorar. Você pode ser incrivelmente produtivo no trabalho ou na saúde, em sua vida pessoal, parece pronto e disposto a abraçar uma sensação de paz. Os benefícios de compartilhar o poder são aparentes. Lembre-se, você é capaz de criar sua realidade. Convide abundância para sua vida por meio de uma mudança de mentalidade. Em vez de expressar desejos por falta, use afirmações que abram sua energia. Preste atenção aos pensamentos e ações que fazem você se sentir aberto e positivo, mudando perspectivas para estabelecer novos relacionamentos consigo mesmo, com os outros e com coisas como dinheiro. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Cartão 1 – A página de ouros – As de ouros Este cartão sugere uma abordagem prática e dedicação aos seus objetivos materiais. É um dia auspicioso para iniciar projetos ou investimentos que tenham um impacto de longo prazo na sua estabilidade financeira. Mantenha uma atitude diligente e cuidadosa em seus assuntos financeiros. Hoje é um bom dia para ficar atento às questões financeiras e de trabalho. Considere iniciar projetos que proporcionem estabilidade a longo prazo. A dedicação e abordagem prática serão seus aliados para alcançar o sucesso nessas áreas. Carta 2 – A Lua A Lua simboliza intuição e emoções. Pode indicar revelações emocionais ou situações que não são o que parecem. Preste atenção à sua intuição e não se deixe levar pelas aparências. Algumas verdades ocultas podem vir à tona. Hoje é fundamental confiar na sua intuição e estar atento a possíveis revelações emocionais. Você poderá descobrir verdades que estavam ocultas, seja em seus relacionamentos pessoais ou em seu próprio mundo emocional. Não se deixe levar pelas aparências e confie nos seus instintos. Carta 3 – Os Seis de Copas Esta carta evoca nostalgia e conexão com o passado. Pode representar encontros ou lembranças que trazem alegria e carinho. É o momento de valorizar as experiências passadas e encontrar a gratidão nos relacionamentos que marcaram sua vida. Hoje, você provavelmente está imerso em memórias do passado que lhe trazem alegria. Valorize as conexões e experiências significativas que contribuíram para o seu crescimento emocional. Pode ser um dia para se reconectar com entes queridos ou reviver momentos especiais. Hoje se concentra na realização de objetivos de longo prazo, na confiança na intuição e na valorização das conexões emocionais. Preste atenção aos detalhes de seus assuntos financeiros. Confie em sua intuição para descobrir verdades ocultas e célebres relacionamentos significativos em sua vida. Aproveite a energia positiva para avançar em seus projetos com determinação e gratidão pelo passado. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Com quem você quer trabalhar este ano? Câncer? Você tem novas oportunidades a considerar, com a primeira lua nova de 2024 abrindo um novo ciclo. Novas parcerias, contratos e muito mais poderão surgir após a lua nova de hoje em Capricórnio. Antes que essas oportunidades surjam em seu caminho, você pode querer pensar sobre o que deseja focar. Crie uma lista de qualidades e termos que deseja procurar em seus próximos arranjos profissionais. Ter essa lista pode mantê-lo no caminho certo para trabalhar com as melhores pessoas e instituições. Hoje é para analisar como as coisas estão indo e pensar nas mudanças que você pode fazer em nível pessoal, câncer. Se você chegou à conclusão sobre suas finanças, este é um ótimo momento para se adaptar a uma nova maneira de pensar e, possivelmente, a uma nova maneira de fazer as coisas. Por mais desafiadoras que as coisas possam ser às vezes, esta energia traz a oportunidade perfeita para equilíbrio e compreensão mais profunda. Então vá onde seus instintos o levam hoje. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 13 de janeiro são... 49, 37, 28, 51, 24, 36. Amor diário Chegou um dos períodos mais significativos do ano para seus relacionamentos, câncer. Isso ocorre porque uma lua nova ocorrerá no céu a partir do seu signo do zodíaco na sétima casa solar de parceria. Este é um momento de união, compromisso e união. Alguns de vocês podem se mudar, ficar noivos ou até mesmo se casar em breve. Faça planos de longo prazo agora e discuta o que você gostaria de enfrentar no próximo ano. No entanto, se for solteiro, este é o momento de se expor e marcar encontros com pretendentes que possam possuir potencial de relacionamento de longo prazo. Você está disposto a fazer o trabalho necessário que um relacionamento exige para realmente prosperar e ter sucesso? A lua está em Capricórnio e na sua sétima casa. Muitas vezes, as pessoas desejam que os relacionamentos sejam fáceis e tranquilos, sem realmente terem a disposição de fazer qualquer esforço real para fazer as coisas funcionarem. Sua vida romântica, assim como qualquer outra área de sua vida, exige que você dedique seu tempo, energia e amor a ela. É a forma como você interage com seu parceiro no dia a dia que estabelece o caráter de longo prazo de sua parceria com ele. Este é um ótimo momento para refletir se você pode se dedicar mais às práticas que lhe permitem ter um relacionamento gratificante e feliz. No trabalho Provavelmente as coisas não estavam indo tão bem no trabalho nos últimos dias, mas haverá algumas melhorias hoje. Lembre-se que os ajustes com os colegas são essenciais para preservar a harmonia do seu espaço de trabalho. Se você ceder um pouco, poderá desfrutar de um ambiente muito mais descontraído com seus amigos no local de trabalho. Quão disciplinado você é na maneira como realiza seu trabalho? Você consegue manter o foco necessário para cuidar e gerenciar todos os detalhes que precisam ser atendidos? Todas essas são perguntas que você deve fazer hoje, já que a Lua está em Capricórnio e na sua sétima casa de trabalho e rotina diária. Observe sua relação com esses aspectos do seu trabalho. Observe se um de seus hábitos é adiar as coisas até que elas se acumulem e você acabe ficando para trás e se sentindo sobrecarregado. Se isso for verdade, crie uma programação e listas para você mesmo que o ajudarão a ficar por dentro de tudo. Saúde Você pode experimentar mudanças de humor acentuadas hoje. Você pode se sentir exuberante em um momento e deprimido no seguinte. Na verdade, esses humores podem estar mais relacionados ao que você come e às suas atividades físicas, e não ao que está acontecendo em sua vida. Você pode consultar um profissional sobre sua dieta. Este conselho será imensamente útil para alterar seu estilo de vida e reduzir esse mau humor. Este trânsito é um ótimo momento para câncer se concentrar na autodisciplina e na estrutura. Estabeleça rotinas diárias e cumpra-as para promover estabilidade e crescimento. Para equilibrar a energia, participe de atividades que lhe proporcionem conforto, como passar tempo com seus entes queridos ou praticar suas práticas favoritas de autocuidado. Moonstone ou Black Onyx podem ser cristais úteis para câncer, promovendo equilíbrio emocional e proteção. Família e amigos Você e seu parceiro estão cheios de ideias hoje. Você pode organizar eventos coletivos em seu local de trabalho ou organizar uma reunião social em casa com seus entes queridos. Qualquer uma das duas tentativas alcançará um status social mais elevado e construirá melhores laços com as pessoas. Só não convide quem não é seu simpatizante. Quem diria que essa pessoa se sentia assim por você? Hoje não se surpreenda se um parceiro lançar algumas bolas curvas em sua direção, mas esse é o problema das bolas curvas, não é? Você nunca sabe quando eles estão chegando. Graças a um alinhamento combustível entre a lua emocional e o apaixonado Marte, atualmente acampado em sua sétima casa de relacionamentos individuais, as temperaturas podem atingir o ponto de ebulição com alguém, e é provável que você não perceba isso chegando. Compatibilidade No trabalho escorpião Apaixonado capricórnio Com sorte sagitário Sua cor da sorte hoje Fúcsia Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!